Momento de boas-vindas que marca a sua chegada ao Cunene, como candidato da Unita às eleições gerais de 24 de agosto próximo. A caça ao voto de Aldoaberto Costa Júnior começou com uma caminhada por cerca de 2,5 km, cumprimentando centenas de pessoas que o aguardavam na via do aeroporto para o centro da cidade de Ondiva. No comício que teve lugar na tribuna municipal do Cunhama, o candidato da Unita insta a população a encarar as eleições como uma oportunidade singular para decidir quem deve dirigir os destinos do país, razão pela qual devem ser consideradas como uma grande festa. E festa porquê? Porque é uma oportunidade de renovar, é uma oportunidade de melhorar, porque se você está com quem governou bem, você escolhe de novo, porque está contente. Se você está com quem não realizou os seus sonhos, você muda, é uma oportunidade que você tem, é o momento de festa. Portanto, as eleições não são para ser vividas nem com violência, nem com tensão, nem com caras trancadas, com o ambiente que parece que você e os seus amigos viraram inimigos. Não é nada disso. Eleição é mesmo uma festa. Adalberto Costa Júnior fez ainda saber que o programa de governo da Unita assenta em oito desafios eleitorais prioritários, onde se realça a educação, a saúde e o combate à fome no seio das comunidades. Neste caderno está o programa com que nós vamos governar. Em todas as dimensões da vida, estão aqui as respostas do que a Unita vai fazer sobre a pobreza, sobre a exclusão, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a terra, que é uma questão importante para nós. Para nós, para nós, a terra não é propriedade do Estado, não. A terra não é propriedade do Estado, não. Para nós, para nós a terra é propriedade dos nossos ancestrais. A terra é propriedade do povo e faz muita diferença se você dá a titularidade ao povo ou se você dá a titularidade do Estado. A diferença é muito grande. À margem do comício, o cabeça de lista da Unita manteve o encontro com o bispo da diocese de Undiva, Dom Pio e Punhate, e foi inaugurar a nova sede do partido no bairro Cafito II, na cidade de Undiva. Dom Pio e Punhate